Os Polêmicos Faz enlouquecer, mano, eu lejo no corpo Garota me excita, bote o dedo Vai no chão Quica, quica, quica Para no chão e quica, quica Quica danada, quica danada Quica, quica, quica Para no chão e quica Quica, quica, quica Para no chão e quica, quica Quica, quica Me peça no chão e quica, quica Joga no chão e quica, quica O lado é aqui, o lado é aqui Pra cá, pra lá Essa aqui é aqui, quica danada Quica, quica danada Os Polêmicos Faz comigo, faz comigo, faz comigo Mostra que sabe subir Que sabe descer Daquele jeito gostoso Faz enlouquecer Tem um moleque no corpo Garota me excita, bate o dedo na boca Vai, vai, vai No chão Quica, quica, quica Para no chão e quica Quica, manhã, vai Ai, que delícia Vai, 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 vai Quica, quica Quica, quica Para no chão e quica Vamosighi nos membros Fica, quica E vem ficando 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 Vem quica Vem quற Vem, vem 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 vem, vem 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 Kika, kika, desce no chão e kika, kika, kika Essa aqui é kika, joga pro lado, e pô, tá aqui bem tudinho, quebrando Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, todo mundo quebrando Esse suriga é esse leãozinho, os bolos de dois A palégua na guitarra Todo mundo surigando gostoso, meu irmão Essa aqui é kika, valeu